Fala, minha galerinha do Fox Bros! Tudo bem com vocês, meus cinéflos de plantão? Estamos aqui hoje com mais um trailer video reaction duplo! E agora de dois filmes de terror que eu estou até ansioso pra ver esse ano 2018, né? Que é Halloween. Eu nem acredito que estão fazendo outro Halloween, né? Mas vamos ver o que vai dar, o que vai ser esse trailer. Eu não vi ainda, já se passou um tempo aí que lançaram. E também de A Freira, né? Personagem criada aí por James Wan em Invocação do Mal 2. Aquele negócio mesmo demoníaco, o negócio... Vamos ver se vai prestar, né? A gente não sabe se um filme solo de um personagem como esse é uma coisa realmente bacana, interessante, né? A Annabelle falhou um pouco no começo, mas o Annabelle 2 ficou melhor, né? Talvez o personagem solo dessa Freira aí, demoníaca, seja um bom filme também. Seja... dê pano de manga pra fazer uma franquia bacana, ok? E vamos aqui para mais um trailer video reaction da Roplay! Teste 1, 2, 3... We're on. We're here to investigate a patient that killed three innocent teenagers on Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist And taken into custody that night And has spent the last 40 years In captivity Hello Michael I have something you might like to see Everyone in my family like turns into a nutcase this time of year I mean your grandmother is Laurie Strode She was almost murdered Wasn't it her brother who murdered all those babysitters No, it was not her brother That's something that people made up Do you know that I pray every night that he would escape The hell did you do that for So I can kill him Dad look out The bus crashed Mom what bus crashed Michael escaped Excuse me somebody's in here Hello He's waiting for this night He's waiting for me I've waited for him Get out of the room Get inside You don't believe in the boogeyman He's here Michael You should Can you close the closet door Caralho Puta merda Poxa bicho Tá massa Tá foda meu amigo Pô eu gostei pra caralho desse trailer Agora pelo que eu percebi Eles meio que vão ignorar o segundo filme Que era tipo foi no hospital né Pelo que eu me lembre Que eu curti muito os dois primeiros filmes Inclusive os próprios remakes que foram feitos pelo Rob Zombie Também foram muito bons Muito bons Ele contemplou os dois primeiros filmes Agora esse parece que vai tipo acabar como se fosse no primeiro filme E alguns me Sei lá Não sei quantos anos bem realmente depois 20 anos depois Ele retorna pra Ir atrás da irmã dela Que é a Laura Strode né Jamie Lee Cuntes representando o papel novamente Cara Muito bom isso E a atitude dela tá bem mais foda né cara O que é que é o negócio de ficar Correndo desesperada Porque um assassino tá atrás Não cola Eu acho que tem que ser um negócio como esse Que mostra tipo É meu amigo Venha Que se você vier Eu lhe vou lhe combater Eu vou lhe enfrentar Eu acho que tem que ser essa pegada né Filme de assassino hoje Perseguindo a mocinha indefesa Já não cola mais Ou você tipo reage também De uma certa forma Ou fica chato Fica meio que cai na mesmice né Então Vamos ver agora O trailer de A Freira I had a series of visions When I was younger And after each one ended The same thought Would be stuck in my head What did you see? I saw a nun Where did my visions reach the church? And I was asked to accompany a priest To an abbey in Romania The abbey has a long history Valuc Not all good What? If you need him down God is here God is here Srta. Por favor, por favor, por favor. Olá! Caraca, bicha! Porra! Não, agora eu fiquei com medo. Nossa, bicha! Tá massa! Fantástico! James Wan não decepciona, não decepciona. Eu acho que ele é o cara do terror da atualidade, né? Ele pega bem esses assuntos de sobrenatural, demônios, fantasmas e consegue criar uma coisa muito tenebrosa, né? Eu acho fantástico tudo que ele tem feito desde Invocação do Mal, né? Ele consegue dar peso, né? A essa escola do terror antiga, que ele pega essa base, né? Que eu acho que é fantástica, que a gente acompanha desde a década de 70, 80, e consegue botar novamente pros filmes de hoje, né? Então, esse trailer, ele conseguiu aqui me deixar, me deixar tenso. Então, acho que vai gerar, assim, uns jumpscares bacanas, mas eu acho que não é pra apelar pra isso. Tem que apelar, acho que, visualmente, pro que, o que pode se explorar do personagem, né? Então, acho que efeitos visuais, dentro de uma história bacana, é bem mais assustador do que fazer você pular da cadeira. Mas é isso aí, galera! Gostaram desse vídeo trailer reaction? Já sabe, volta aqui no Focus Bros, compartilha com os amigos que são cinéticos de plantão, tá certo? E volta pra ver mais um vídeo do Focus Bros!